Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Vamos conversar com Ana Carolina Martinhago, doutora da Aestética, uma clínica estética avançada e personalizada. Seja muito bem-vinda pela participação. Como você ingressou nesse setor e qual é a especialidade hoje? Olá, Daniel. Bom, eu sempre fui fascinada pela área da pesquisa e desde sempre pensei na biomedicina. Então, eu iniciei na biomedicina atuando na área de reprodução humana assistida e uma área que eu sou extremamente apaixonada, porém, precisa de muita dedicação. Atendia clínicas em todo o Brasil, porém, em 2012, eu me tornei mãe e foi a partir daí que eu precisei colocar como prioridade a minha família. Então, decidimos, em conjunto, fazer a mudança de São Paulo para Santa Catarina, buscando uma qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, a estética está associada a isso. Então, foi quando eu comecei a me interessar mais na área, comecei a estudar, a procurar mais informações para cuidar de mim mesma. E foi aí que eu, então, descobri uma segunda paixão, que foi a biomedicina estética e eu pude me redescobrir nessa área. E hoje eu sou extremamente feliz trabalhando com o que eu faço. Perfeito. E o que você desejava conquistar quando pensou em atuar nesse ramo? Bom, Daniel, primeiramente eu desejava conquistar sorrisos. Diante de todo esse conhecimento que eu adquiri, eu pude melhorar a minha autoestima e, consequentemente, a minha qualidade de vida. E eu desejo o mesmo para os meus pacientes, tá? Então, eu resolvi compartilhar toda essa informação adquirida. Então, diferentemente de franquias, o meu atendimento, ele é único e exclusivo para cada pessoa, podendo individualizar e humanizar cada caso. E diante das dificuldades impostas pela proliferação do novo coronavírus, como vocês, profissionais da área de estética e beleza, estão se adaptando a essa nova realidade? Bom, Daniel, estamos vivenciando algo único na humanidade e eu creio que a prevenção é a melhor forma de a gente zelar, não só pela nossa saúde, mas principalmente para o bem-estar do nosso paciente. Então, eu creio que o uso dos equipamentos de segurança individuais é indispensável nesses momentos. Não só isso, mas também modificamos algumas rotinas na clínica quanto aos atendimentos. Então, aumentamos o espaço entre os atendimentos, diminuindo a quantidade de pessoas que passam naquele local, mas também fazendo o uso dos próprios EPIs, que são esses equipamentos individuais descartáveis para você não ter risco de transmissão. Então, utilizamos a cada atendimento, o jaleco descartável, máscara, propé, enfim, minimizando todos os tipos de intercorrências dentro do próprio consultório. E, é claro, realizando também a higienização adequada conforme os órgãos responsáveis nos indicam. Ana, eu queria saber se vocês, aí na clínica, têm apostado no ambiente digital, no mundo virtual. Que plataformas vocês têm utilizado para ajudar a desenvolver o trabalho de vocês? Eu também emendo. Existe algum tipo de tratamento que é possível fazer à distância, utilizando esse tipo de ferramenta e plataforma? Sim, Daniela, hoje em dia o mundo virtual está cada vez mais presente no nosso cotidiano e é preciso nos adaptar a essa nova realidade. É uma ferramenta muito válida, principalmente para quem busca conteúdo. Então, através das redes sociais, podemos orientar os nossos pacientes e suprir informações válidas na sua rotina diária com cuidados com a pele. Então, o uso do home care, que seriam, então, esses dérmos cosméticos, ou seja, a rotina com que esse paciente tem de cuidados em casa, são indispensáveis, tá? E isso vai fazer total diferença no seu resultado final, porque a gente consegue, então, complementar o atendimento em consultório em casa. E quando a gente fala, então, em prevenção, a gente lembra que o uso diário, principalmente de um protetor solar, por exemplo, é a principal forma de a gente prevenir do envelhecimento precoce. E quais são as expectativas para a clínica, para o trabalho que vocês desenvolvem a médio ou longo prazo? Conta pra gente. Bom, a perspectiva para o futuro da estética é basicamente ligado à genética. Eu creio que o futuro é uma estética personalizada e isso vai de encontro com os testes genéticos e, a partir daí, a gente consegue direcionar de forma efetiva os tratamentos estéticos. E, é claro, isso vem atrelado também a uma estética preventiva, buscando, então, prevenir os sinais do envelhecimento precoce e podendo atuar de forma sutil e natural. Então, eu costumo dizer, Daniel, aos meus pacientes que envelhecer é um privilégio para poucos. E, é claro, isso é algo inevitável. Porém, a forma com que cada um envelhece, isso depende unicamente de nós. Então, eu creio que o futuro da estética está nisso, a voltar mais para a naturalidade e a gente conseguir direcionar de forma mais efetiva os testes genéticos que estão entrando no mercado atualmente. Quero agradecer a gentileza da entrevista, desejo boa sorte e até a próxima. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Eu conversei com a Ana Carolina Martinhago. Ela é responsável pela Aestética, uma clínica estética especializada e avançada nesse tipo de trabalho. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri